Olha só que novidade, eu venho aqui apresentar para todos vocês, defeito novo nas moedas de 10 centavos que provavelmente venha a ser catalogado na segunda edição do catálogo de erros e variantes que será lançado este mês 27 de novembro de 2021. Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal no Mismática HBP Coleção e é com enorme prazer que eu venho aqui apresentar para todos vocês a moeda de 10 centavos do ano 2007 da segunda família do real com defeito novo não catalogado ainda. E quero fazer um convite a todos vocês a vir conhecer dois canais parceiros aqui da nossa comunidade o canal Museu e Raridade e o canal Cédulas e Relíquia. Façam uma visita a esses dois canais que vocês vão gostar do ótimo conteúdo apresentado por essas duas pessoas incríveis. E vamos que vamos para a moeda do vídeo de hoje. Essa é uma peça que teve uma tiragem que foi de 316 milhões e 800 mil unidades. Uma peça que teve uma tiragem muito alta. E por esse motivo, há uma grande facilidade de você pegar essas peças de troco no comércio do dia a dia. Se ela não apresentar nenhum tipo de defeito, o seu valor numismático é muito baixo devido a grande quantidade que entraram em circulação. Só que no meio de várias moedas que foram cunhadas, também saíram várias com anomalia que faz com que suas peças tenham um diferencial na numismática nos dias atuais. O seu padrão de giro está no reverso moeda. Alinhe uma legenda centavos nessa posição. Faça o giro nesse sentido. Figura do Dom Pedro I. Saiu como essa minha. Sua peça possui o anverso comum. Do anverso para o reverso. Reverso normal. Isso aqui é o comum de estar aparecendo. 99% das suas peças vai sair desse jeito. Essa aqui é apenas uma base para aqueles que estão iniciando saber identificar o detalhe novo que eu venho aqui apresentar para todos vocês. A moeda em destaque é essa aqui. Estive fazendo uma leve pesquisa em site de vendas de moedas nas redes sociais. E presenciei essa moeda aqui com esse defeito no valor de R$ 29,00 sendo ofertada. Como vocês podem ver, temos aqui o destaque no seu reverso. Temos traços que cortam a bandeira do Brasil e outros que pegam aqui a linha que representa o nosso Cruzeiro do Sul. São traços bem visíveis que se você pegar essas peças de troco no comércio do dia a dia, é fácil a sua identificação. E eu fiquei muito surpreso que eu já tenho três peças dessas aqui na minha coleção. Nunca tinha apresentado para todos vocês, esperando que ela venha a ser catalogada. Mas como eu vi as ofertas em site, tive que trazer para todos vocês, para você não deixar esse detalhe passar despercebido. Tem muitas peças aí com detalhes que muitas pessoas não têm conhecimento e que provavelmente não ser apresentada, quando eles recebem de troco, passa ela com a esperança de não ter uma valorização futuro próxima. E eu aconselho a todos vocês, qualquer alteração que você pegar nas suas peças recebidas de troco através do garimpo, guarda que futuro próximo, sua peça pode ser uma moeda promissora. Aqui no seu reverso, está comum como qualquer outra moeda de R$ 0,10. No seu reverso, temos aqui, traço bem abaixo aqui, cortando a bandeira do Brasil e pegando a linha que representa o Cruzeiro do Sul. Essa moeda aqui, já vi também ela ofertada nos grupos de WhatsApp e Facebook. Já vi uma oferta no valor de R$ 10,00 e outra oferta no valor de R$ 25,00. Como vocês podem observar, temos variações no mercado e isso também ocorre durante suas negociações. E essa peça aqui, como foi apresentada nos valores de R$ 10,00 a R$ 29,00, o seu valor comercial gira entre esses dois valores. possa ser que com novas atualizações, essa moeda tenha um valor mais significativo ou tenha uma queda mais acessível do que o valor de R$ 29,00 que foi ofertada na rede social. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, para que quando novos vídeos forem lançados, chegar em você em primeira mão. Fique com Deus, um abraço e até a próxima.